Oi e aí pessoal bem-vindo ao canal bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez eu vim para bater um papo com vocês sobre uma questão que já vem pegando um bom tempo tá que é a questão do da Square Enix com as NFTs né porque eu já tenho um tempo que tá um alvoroço na internet que ele já tinha anunciado um tempo atrás e isso tinha saído no documento de custos dele só que teve troca de cadeira no cargo alto lembre-se ou se foi presidente qual que foi que entrou um outro cara que até então ninguém sabia mas ele tinha muita experiência em perdão em blockchain e depois de um tempo ela Square anunciou né que realmente tava com o jogo em produção inclusive já tem até trailer né já eu digo trailer porque mostra meia dúzia de imagem não diz nada sobre o jogo em si mas aí todo mundo falando mal todo mundo caindo matando em cima só que eu não vejo com tão mal os olhos assim cara porque a a a Square ela tem um né um histórico de altos e baixos o início da da saga Final Fantasy foi nisso mesmo que a empresa tava para falir e fez o último jogo colocou na fantasia final e era isso aí se desse certo ok senão cada um ia para a própria casa e virou o que virou entendeu em 2013 a Square Enix passou pela mesma coisa eles passaram por um ano fiscal difícil e deu mó deu mó rola dentro inclusive para não falar que eu estou tirando essa informação a cavidade eu vou pegar aqui no site chamado Polygon é um site muito grande gringo de notícias de jogos essas coisas e eles tiveram entrevista né com o presidente da da Square inclusive tem algumas falas aqui que vou mostrar para vocês aqui o presidente da Square chamou o ano fiscal de 2013 de um ano muito difícil por causa que teve baixas performances dos jogos em HD que eles chamam até então né e as vendas dos arcades que a Square tem no Japão também foram bem baixos para quem não sabe a Square Enix tem vários arcades na no Japão o Japão é famoso porque ele tem aquelas casas de jogos e tem bastante coisa tem o tem arcades do do decidia Final Fantasy jogo de luta tem bastante coisa deles de outras IPs também então eles não vendem só jogos e eles perderam bastante dinheiro dinheiro com com as vendas com baixas né inclusive tava apontando também alguns outros títulos europeus que nem Sleeping Dogs Hitman e Tomb Raider que a Square também era era dona né ela vendeu da Eidos e de mais algumas outras empresas gringas aí que eram detentoras da Eidos é Cristal Dynamics não lembro qual que era o nome atual só que ela vendeu há pouco tempo né então até então a Tomb Raider e o Hitman era da Square tanto é que tem aquela aqueles jogos de celular que são o Hitman Go e Tomb Raider Go aí eles e depois eles apontaram na que eles estavam enfrentando problemas nos modelos de recebimento de fiscal é falando sobre a questão do de como as vendas são categorizadas que nem aqui ó é extremamente importante para que os jogos HD possam transicionar de disco baseado em disco para um modelo de receita mais flexível o que que ele tá dizendo aqui antigamente antes da era digital os jogos vendiam né o CD então você tinha a questão da questão da produção da 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 mídia transporte locação então era um o custo era por unidade diferente de hoje em dia que você compra uma aqui e é isso aí e eles estavam tendo muito problemas tanto é que existem né as pré-vendas que geralmente para a questão de mercado para isso se eu sei que eu não vou produzir muito e eu quero aumentar o preço do meu jogo eu faço a pré-venda ele fala assim ó eu tenho 50 jogos para vender agora vai aparecer 500 mil pessoas querendo comprar você joga o preço lá em cima você ganha uma grana a mais para finalizar de a produção alguma coisa e é o que tava acontecendo aqui nessa época tanto é que depois de um tempo eles como é nessa nessa mesma entrevista ele começa a falar sobre jogos free to play tá aqui ó Matsuda também fala sobre a o crescimento de smartphones e tablets né que suportam jogos de alta definição que ele dá o exemplo aqui do Deus X que tem que saiu para para mobile tem uma fala dele aqui sobre a questão crescimento do dos mobiles ele fala na questão de que a questão o mobile ele permite você jogar em qualquer lugar você tem um 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 aparelho multifuncional então acabou que muitas pessoas pararam de comprar consoles e compraram um celular né então na nessa na época de 2013 como teve a questão do do baixa receita eles procuravam um modelo de recebimento de recebimento mais rápido que é o que mais rápido que free to play onde você o cara tá morrendo lá ele coloca o cartão dele compra a gema você já recebe o dinheiro lá ele recebe aqui até então esse é o modelo mais rápido de você conseguir pequeno pequenos valores né então se a gente reparar que aqui é o nos jogos lançados pela Square tem essa lista de jogos mobiles né e se você pegar aqui até então são jogos pequenos que que saíram para para mobile por exemplo esse Crystal Defenders é um é um joguinho de Tower Defense com personagens de do Final Fantasy Tactics mas teve um um primeiro jogo que que abriu o portas aqui ó Final Fantasy Airborne Brigade esse é um jogo foi o primeiro jogo até onde eu sei mobile free to play da Square tanto é que aqui é o lançamento dele foi só no Japão essas três linhas que aparece aqui a primeira Japão Europa e resto do mundo e só que num primeira experiência não sabiam muito como fazer a questão de transações né eles viram que o mercado tava bem receptivo ainda mais porque a a China consome muito jogo mobile muito 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 mesmo então eles entenderam o mercado tanto é que depois eles lançaram cadê a gente aí lançar o Arbonne Brigade para a Europa e depois veio esse aqui Final Fantasy All The Bravest meu amigo isso aqui foi um caos na época tá porque eu joguei no quando lançou All The Bravest ele é um joguinho de celular onde você literalmente não tem que fazer mais nada a gente passar seu dedo em cima do personagem para ele atacar morreu acabou você fica lá com o dedo assim ó na tela do celular até acabar o seu HP ou do inimigo e só que tinha micro transações tinha muita coisa que você compra um inclusive se não me engano não no iOS você comprava o jogo em si e cara eles ganharam dinheiro a roda esse nessa é não eles soltaram revenda de vendas da do Record Keeper eles ganharam muito dinheiro só que o preço tava alto a galera tava gastando dinheiro e o jogo nem era tão bom assim então tipo não tinha gente que nem considerava um jogo para você ter uma ideia vou mostrar aqui essa é a nota do All The Bravest no momento da crítica tá vendo aqui tá contando só iOS tá o All The Bravest foi realmente um negócio que a galera ficou muito pé da vida só que mostrou o como que o mercado tava a Square entendeu falou opa tem coisa errada se a gente tem algum jogo tão ruim e a galera gastou tanto dinheiro assim é porque né vamos falar sério agora eles tem um eles tem o que o que gastar então vamos comer aí foi onde eles começaram a a produzir mais jogos mobile né tanto aos remakes de jogos já clássicos deles quanto algumas outras aí pês novas ou pips pequenas é tanto é que a gente vai pegar aqui ó teve o All The Bravest né e logo em seguida teve Record Keeper e cara Record Keeper o que eles erraram no All The Bravest acertaram Record Keeper o Record Keeper ele é um RPGzinho por ATB né ele não é por turno ele é ATB igual os de Super Nintendo só que ele tem todos os personagens de todas as séries de todos os jogos da Square de todos os Final Fantasy e ele é um jogo muito completo ele tem mecânicas muito boas ele tem você consegue a questão de gacha né então você consegue os personagens dentro do jogo normal mas o gacha não são as armas e equipamentos que você equipa nos personagens então você acaba querendo ou não gastando alguma coisa é o Record Keeper eu lembro que eu cheguei a gastar dinheiro e é muito bom ele além de ter um gameplay bom e tem um nível de nostalgia bom e tem uma história dele muito legal não é só fanservice e os remakes e os remaster que eles fazem das músicas são muito bom eles realmente eles fazem vários rearranjos de clássicos da Final Fantasy então a Square entendeu que eles tinham onde ganhar dinheiro tanto é que depois lançaram o Kingdom Hearts no Chained X também é muito bom é ele acontece lá no início da saga do Kingdom Hearts antes dos jogos que saíram inclusive para console é muito bom já fechou mas se você quiser você ainda consegue baixar o aplicativo e tem o modo teatro onde você acompanha toda a história lá tá vale a pena pra caramba e depois disso veio duas febres para mim tipo esses dois ou duas não né pula um que eu não gosto muito mas veio duas febres muito boas que são os Brave Exos o primeiro Brave Exos ele você é um gacha onde você pega os personagens você compra os personagens né por dizer assim ele tem uma história a história própria dele muito muito boa carismática é um é um jogo de Final Fantasy que eu compraria um stand alone tranquilo e a galera joga até hoje o jogo foi lançado em 2016 e o servidor está online até hoje funcionando como com evento rolando sem preview para acabar sabe depois do Brave Exos saiu o jogo Dissidia Opera Omnia que assim é um joguinho bonitinho é um jogo bem feito ele pega ali a a base do Dissidia de luta e passa para o jogo RPG de turno mas que é um assim acaba ficando enjoativo depois de um tempo vale a pena você dar uma olhada porque é gostoso de jogar aí veio isso aqui que nossa quando eu vi o o jogo ad desse jogo eu baixei aí começou o jogo eu juro que eu desinstalei eu nem nunca mais toquei porque são um jogo tão genérico tão genérico de construir império que assim se eles não colocassem o nome Final Fantasy lá eu não ia saber que era um Final Fantasy para mim ia ser um clone de qualquer outra coisa não 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 vale a pena tanto é que não tem nem meta score aqui só que depois é isso aqui o out of the visions Final Fantasy Brave Exos é uma evolução um sucessor espiritual de Final Fantasy táticos tanto é que ele tem o crossover todo bonitinho é um jogo de táticas de RPG com com história própria ele é e não é no mesmo universo do Brave Exos do anterior eles têm alguns personagens em comum tem várias coisas mas ele passa no meio que num universo paralelo ali e cara é muito bom eu jogo esse aqui inclusive até hoje ele tem eventos muito legal muito legais inclusive e tem campeonato de de batalha aqui ó até que é o evento do war divisions né do Final Fantasy 7 aqui o campeonato do Brave Exos então cara esse jogo tá é um jogo free to play você pode baixar e jogar em qualquer momento só que eu acho que ele tá tão legal que a galera tá fazendo campeonato a Square realmente tá levando para frente isso eu não achei que fosse ficar assim bom então a Square tá vendo tipo de uma cagadinha de um jogo ruim que eles fizeram lá no Brave Exos do Brave Exos eles estão com projetos muito bons que estão dando lucro para eles até hoje então acredito que com NFT eles vão fazer a mesma coisa porque NFT é um é mais rápido mais rápido ainda do que o free to play para você conseguir essa troca de valores e como assim eu falei antes a Square sabe entender a trend do do que tá acontecendo nem se a gente pegar aqui no cadê é que esse site é o exame muito pelo menos vocês devem conhecer um site é um renomado BR que traz notícias também inclusive sobre tecnologia e essa aqui é uma reportagem já antiga até fevereiro nesse do ano de que a a China lançou um centro nacional de blockchain porque a China tinha é feito algo bloqueado né que é querer criptomoedas até eles conseguirem entender como funciona depois liberaram inclusive estão investindo para transformar a moeda deles como em parar de usar a física e começar a usar a a cripto então ou seja a China a China que é o maior mercado de mobile vai estar investindo pesado em NFT se você é uma empresa que você depende de jogos mobile é óbvio que você vai entrar nisso nem tem esse site aqui que o meus professores na época de faculdade me mostraram chamado Newzu que eles fazem muita pesquisa de mercado e é uma empresa é realmente focada nisso e isso aqui ó top countries marketing game revenue são os países que mais geram lucro em questão de jogos perdão olha quem tá em primeira aqui ó China tem 744 milhões de jogadores e que eles fazem aqui em dólar 48 pontos 45.8 bilhões de dólares cara porque que você não vai investir em qualquer coisa que essa esse país faz cara você pega o Brasil Brasil gera 2.6 bilhões perto de 45 bilhões que que é isso então é a score por mais que eles façam algumas escolhas duvidosas eles sabem o que eles estão fazendo na maioria das vezes então assim vai ter jogo NFT não tem para onde vocês correrem não tem pode espernear à vontade os primeiros jogos vão ser ruim vão ser a porcaria até porque assim NFT ainda tá tá sendo descoberta a gente tá mal arranhou a superfície a gente tá fazendo uma venda de fotinho e venda de modelo 3D sendo que sair pode fazer você pode vender um programa pode vender um jogo como NFT NFT e a nossa isso vai mexer com questão de pirataria vai que pode quebrar de novo mano para quem conhece a de novo é a empresa que faz sistemas anti pirataria que nossa cara é complicado imagina quando começar a incluir NFT com com esse tipo de coisa então a esquerda investindo assim como ele investiu antigamente no Playstation 1 no 3d nos jogos free to play a score vai investir NFT o que a gente pode fazer é acompanhar para dar o maior nível dar o máximo de feedback para os caras para que eles possam entender o que a gente quer e fazer algo para a gente porque no final das contas a empresa que é isso que é vender entendeu bom pessoal e aí que que vocês acham vocês acham que a score deve continuar investindo nisso vocês acham que estão vão acertar vão errar vocês não gostam ou gostam de NFT acompanhar a questão dos jogos né que teve um bom de jogos NFT um ano ano passado retrasado mas não esquece de deixar aquele joinha para ajudar se inscreve aí no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos de notícia gameplay e qualquer dica para ajudar o canal a gente tá disposto ao ver entendeu bom até mais falou e aí e aí